Olá minha gente, bem-vindas de novo a mais um vídeo aqui no Time for Printing São novos por aqui, eu sou a Filipe e trago vídeos novos todas as semanas e como do costume cá estamos novos para mais um vlog de quarentena mais uma semaninha em quarentena agora as coisas já vão começar a abrir, já vamos começar a ter um bocadinho mais lojas abertas provavelmente muitas pessoas estão a voltar ao trabalho, já que as lojas estão a abrir eu vou continuar a trabalhar, a fazer uma trabalhinha, uma rico trabalhinha aqui de casa a minha empresa ainda não vai abrir tão cedo pelo menos para toda a gente, por isso eu ainda vou continuar mais uns tempos por casa por isso acho que estes vlogs da minha quarentena vão continuar porque eu tão cedo não volto para a empresa o dia 2, o dia 2 até correu bastante bem o trabalho correu bem depois eu achei que tinha o direto do Ler e Planear gravado e tinha, só que tinha gravado sem som então tive que voltar a gravá-lo, desta vez com som agora a Dropbox está a sincronizar para conseguir passar do telemóvel para o computador depois ainda tenho que o editar o objetivo teria sido editá-lo hoje, mas já são 10 e 1 quarto é óbvio que eu já não vou editar hoje agora vou, mas é ler um bocadinho mas o que é que eu fiz? Escrevi um post descobri o meu boné eu sabia que tinha um boné, eu falei o certo eu disse quando estava na varanda que tinha um boné só que não sabia onde é que ele andava descobri-o, já o trouxe comigo para eu poder voltar para a varanda vocês estão a olhar para o meu cabelo, certo? isto foi a escova alisadora do Lidl não alisa o cabelo encaracolado como vocês podem ver, o meu cabelo encaracolado ficou quase lá perto mas só quase isto não é uma escova minha foi a minha mãe que comprou a minha mãe tem o cabelo muito mais liso que eu então para ela acho que serve apesar de, eu acho que ele não deixa aquele lisinho assim bonito com menos volume acho que deixa assim um liso mais volumoso por isso não recomendo honestamente apesar de eu parecer super barato e além disso também acho que demora um bocadinho de tempo de mais a aquecer obviamente tudo depende da vossa rotina matinal e de quanto tempo é que tenham para esperar que um ferro aqueza ferro neste caso escova então o dia até correu bem trabalhar e tudo mas agora não sei, estou com um bocadinho de ansiedade então preciso de acalmar estive ali a fazer uma cama ouvir um podcast e agora acho que vou pegar no livro e ler descansadamente por isso nem vou editar eu poderia editar agora o vídeo do direto mas estou com demasiada ansiedade e isso e a deixar-me com aquele pensamento de tenho que terminar isto, tenho que terminar isto, isto é uma coisa que eu preciso de terminar e a deixar-me mais ligada e eu neste momento preciso de relaxar porque estou-me a sentir um bocado acelerada então quero pegar numa coisa que seja calma e há de ser de ler para meter a minha leitura em dia que já li um bocadinho há bocado no final do trabalho no entanto ainda não li todas as páginas que devia por hoje acho que ainda me faltam para aí umas 10 então vai ser isso que eu vou fazer agora alô gente, então hoje eu decidi arranjar sim, como ao costume no entanto não me apeteceu pôr maquilhagem hoje estava mesmo num dedo não apetece pôr maquilhagem para que é que eu vou pôr maquilhagem? não numa de ninguém me vai ver por isso não preciso me arranjar para que é que eu me hei de arranjar? mas numa de sinto-me bem como estou hoje então não me maquilhei estive na varanda a apanhar sol com o meu rico boné que descobri ontem óculos de sol auriculares levei os meus auriculares de fio em vez dos da empresa que é tipo call center que era para poder estar com o meu boné estive lá pus-me com a camisola de alcinhas comecei a ficar com os braços bem vermelhinhos e a certa altura bem vermelhinhos não mas começou a bronzear vim ter um bocadinho de protetor solar nos braços acho que funcionou mesmo e voltei para a varanda mais um bocado estive lá a lanchar depois quando comecei a ficar sem bateria voltei para dentro de casa para pôr o computador a carregar entretanto já pus a descongelar comida que vou preparar hoje para o almoço de amanhã não vai ser só para um almoço vai ser para vários mas já pus a descongelar e entretanto estive ali a limpar teias de aranha da minha janela da cozinha e da varanda finalmente descobri a escovinha pequena eu já sei qual vai ser o objetivo desta semana o objetivo desta semana principal as prioridades vão ser limpar a casa e cozinhar porque eu quero limpar bem as calhas das janelas porque elas estão mesmo mesmo a precisar não é do género até dava jeito que eu limpasse estas calhas não elas estão mesmo a precisar principalmente aqui as deste quarto a do resto da casa está mais ou menos soft as deste quarto é que fica um caos acumula imensa água na calha e depois quando uma pessoa abre e fecha a água passa para o lado de dentro não percebo as deste quarto são particularmente más versus as de toda o resto da casa entretanto já são para as sete e meia e eu vou começar a cozinhar vou-vos levar comigo para a cozinha mas não sei se vos vou mostrar eu a cozinhar porque minha cozinha está muito desarrumada mas mesmo muito e sujei a banca toda há bocado arranjar-me a laranja e não a limpei no final e tenho comida a descongelar tenho tenho coisas everywhere por isso às tantas não vos vou mostrar vou mostrar só a comida enquanto estiver a fazer para vocês acharem que eu tenho uma cozinha sempre limpa alô então eu ontem tinha vos dito que ia mostrar o que é que eu tive a cozinhar só que entretanto não deu eu demorei imenso tempo a cozinhar não que a receita demorasse imenso tempo mas tudo a maneira como ficou sujo vocês percebem que cozinhar é sempre maravilhoso então ontem não tive tempo de vos mostrar a receita porque depois de cozinhar vim comer e depois de comer fui fazer panquecas consegui deixar o vídeo do direto gravado pulo a carregar só que depois não tinha o thumbnail e pensei vou guardar como rascunho e depois irei do thumbnail só que não pelos vistos não dá para fazer isso depois de vocês gravarem vocês podem alterar o texto mas não podem adicionar o thumbnail então estou a carregar outra vez para ter o vídeo com thumbnail então vamos lá ver aqui a minha comida que entretanto ela está a arrefecer então aqui está vamos admitir que isto não tem o melhor aspecto de todo sempre mas o objetivo disto é ser tipo uma jambalaya exceto que eu não tenho as salsichas e tenho corgette por isso vamos fingir que isto é alguma coisa e em vez de ser arroz isto é arroz de couve-flor o que vocês veem para aqui aos bocadinhos pequeninos é couve-flor depois frango corgette pimentos depois também tinha tomate é basicamente isso não tem o melhor aspecto no entanto isto está bom temperado com molho cajum tempero cajum ou crioulo ou whatever acho que é mais ou menos a mesma coisa e esse tempero é bueda bom por isso estou a esperar boas coisas que vão sair daqui apesar do aspecto não parecer o melhor vamos admitir que é couve-flor certo couve-flor nunca é coisa com o melhor aspecto e aí o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Manter todos os dedos intactos. Há uma pessoa a fazer o ginásio e depois não consegue meter isto no sítio. Não se percebe. Eu sei o que é que vou fazer. Vamos desmontar esta dobradiça. Porque eu consigo encaixar as outras duas, mas não consigo encaixar esta. Eu acho que esta porta está fora do sítio. Desde julho do ano passado. E agora está no sítio. Há conta de quem? A senhora e a engenheira, obviamente. Oh my God. Quão gloriosa que isto é. Gente, eu tenho a minha segunda casa de banho de volta. Oh my God. A porta abre. A porta fecha. A questão é, a porta tranca? É que eu estava a cantar e a porta não tranca. É sim. A porta fecha, mas a porta não tranca. Não interessa. Tendo em conta que isto o arranjo custou 5,70€. Imaginem que eu tinha chamado alguém cá para arranjar isto. Tinha sido os 5,70€, mas pelo menos 5€ a hora para me trocar as dobradiças todas e meter a porta no sítio. No entanto, quem é que fez? Aqui é gemoá. Aqui é gemoá. Porquê é que eu demorei tantos meses a fazer esta treta? Não me perguntei. Gente, eu só tenho que dizer que pela primeira vez nesta quarentena eu cheguei aos 8.000 passos. Acho que foi o primeiro dia de há 55 dias ou 56 que eu atinjo os 8.000 passos. Não admira que o meu joelho eu tenha. Então, como é que eu consegui isto? Fazendo coisas, não é? As coisas começam a abrir, uma pessoa começa a fazer coisas. De manhã fui dar uma caminhada porque como os meus joelhos desistiram um bocadinho para a vida a semana passada e ainda não estão 100% recuperados, não podia fazer ginástica. Então, fui caminhar, que é para eles se habituarem a movimento vagarosamente em vez de começar com o meu HIIT de manhã. Foi muito agradável. Já não caminhava a beira-mar há imenso tempo, desde antes desta quarentena ter começado. Depois, fui comprar as dobradiças para a porta, como vocês me viram há bocado a pô-la no sítio. Já tenho uma porta. Também fui marcar a cabeleireira, mas isso é tipo na minha rua. A loja das ferragens é relativamente aqui perto, são tipo duas ruas. A cabeleireira é menos de uma rua. Então, fui tudo aqui pertinho. Fiz essas coisas e agora acabei de voltar do supermercado porque já estava a ficar com pouca fruta e com poucos legumes. Então, fui ao supermercado comprar comidinha. E, incrivelmente, a única coisa que eu comprei de porcarias foram duas tabuleiras de chocolate. Das sem açúcar, toçadas com stívia. O que também está relativamente bom. Ok, acabei de me lembrar. Eu comprei natas, leite condensado e folhas de gelatina para fazer bolo durante o fim de semana. Mas, tirando isso, não comprei mais porcaria nenhuma. Acho eu muita frutinha, muitos legumes. E agora tenho que ir arrumar a cozinha, arrumar as compras, porque já são quase nove da noite. E ainda não comecei a jantar. Por isso, agora vou arrumar as coisinhas todas. Vamos fazer um holo? Acho que vamos fazer um holo, certo? Já, faz parte. Então, vamos lá ao holo. Eu tenho aqui já coisas fora, porque o saco está completamente a abarrotar. Então, eu trouxe coisas mesmo na minha mala. Foram praticamente o que eu vos mostrei. Nato para bater. Dois tabletes de chocolate. Ok, queijo. Eu escolhi o queijo por, sendo o único que estava a vender num pacote deste tamanho. Eu não sei o que é que se passou com aquela gente, mas estavam a vender tudo em dois pacotes deste, queijo do continente em formato familiar. Era gigante. Eu era, gente, eu não quero tanto queijo. Não vai se estragar. Eu quero só um bocadinho. E era o único pacote que tinha, individual, de queijo. Comprei folhas de gelatina, também para o bolo. Como ontem fiz couve-flor, comprei uma couve-flor, porque raramente, agora raramente há couve-flor no continente. Por isso, eu tive que aproveitar, quando havia, porque muito poucas vezes tenho apanhado couve-flor, desde que começou esta quarentena. Acho que ainda não tinha apanhado, vez nenhuma, couve-flor. Comprei espinafre, que este estava em promoção por o prazo acabar hoje, mas este ainda dura mais uns dias, obviamente. Então, aproveitei. Um euro, em vez de dois e dezenove. Mas se fosse o do continente, era mais barato. E acho que não havia nenhum mesmo sem esta etiqueta a sair do prazo. Por isso, ou era sair do prazo ou nada. Comprei também esta salada ibérica, que eu quero tentar começar a comer mais saladas. Então, decidi comprar assim, em vez de ter que andar a arranjar alface, a Jane. Se eu consegui comer isto, eu depois posso comprar uma alface. Mas isto é alface verde, alface roxa e rúcula selvagem. Se eu numa semana comprasse as três coisas, elas iam se estragar antes de eu as terminar. E assim, a probabilidade de eu terminar isto é muito maior do que se tentasse, lá está, comprar as três coisas paradas e juntar. Apesar do plástico que se gasta e tudo mais, em termos de desperdício de comida, é menor assim do que se tentasse comprar lá as três coisas. Além disso, alguém vê alface roxa no supermercado? Porque eu não gosto muito de ver. Depois, o meu pão de forma preferido da Pão Rico não existia, por isso comprei este do Continente, que é de pão de forma de doce cereais. Basicamente é a imitação do Pão Rico de doce cereais. Só que eu pensei, se vou comprar o doce e vou, mais vale a pena comprar o do Continente. Já não é o meu preferido. Comprei duas cenouras para fazer cenoura juliana. Eu tenho ali a maquineta para fazer cenoura juliana e juntar com a salada. Também comprei tomate cherry para juntar com a salada. Eu quero tentar ser saudável. Tentar é um início. Comprei três corgettes bem gigantes, porque eu encontrei ali duas receitas que queria experimentar e a corgette que eu tinha era congelada e eu preciso de corgette fresca para isso. Comprei boas laranjas, porque eu tenho adorado mandar a comer laranjas ultimamente, por isso voltei a insistir. Tenho mandado a saber super bem uma laranjinha com o calor que está. As laranjas são mais da altura de inverno, mesmo a época delas é no inverno, mas agora com o calor tenho mandado a saber mesmo bem. Comprei também maçãs golden, que é a maçã normal que eu vou ter no inverno. Comprei iogurte grego, porque há ali algumas IMMs, coisas que eu quero fazer que envolvem usar iogurte grego. Eu não tenho tido iogurte grego há várias semanas. Leite condensado também para o bolo de bolacha e mostarda, porque eu de certeza que não tenho mostarda em casa. Isso tenho já passou de prazo, por isso pode ir para o lixo. E depois, afinal, havia mais outra porcaria, que era peanut butter, a da Ben & Jerry's. Os lados da Ben & Jerry's são tão bons, tão bons. Eu sinto-me tão rica quando compro gelado da Ben & Jerry's. É certo que eu compro sempre em promoção, mas eu sinto-me rica na mesma, porque isto não deixa de ser 4€ por uma coisinha destas, mas são tão, mas tão bons. Agora há sabores novos no supermercado da Ben & Jerry's. No entanto, nenhum me chamou tanta atenção como um Only But Goodie, ou de peanut butter. O Sofa So Good também é muito bom e é do género de peanut butter. Tem mais caramel e mais outro sabor qualquer. São 3 sabores. Um deles é manteiga de amendoim. E o que também é muito bom é o de chocolate. Ai, agora não me lembro de nome. É o Chocolate Fudge. Não sei se tem outro nome também pelo meio disso, ou se são só as duas palavras, mas esse também é... Ai, gente, é de outro mundo. Uma imitação mais barata daquele. Não é bem imitação, mas o mesmo tipo de chocolate que a dente é o do Continente, daquelas edição de luxo do Continente, que é um chocolate mesmo muito bom. Eu vou-vos mostrar. Eu tenho aqui. É este. Este do Continente a versão barata do Chocolate Fudge. Não é bem equivalente, equivalente, mas este também de chocolate é tão bom. Eu sou um que eu vos digo. Eu recomendo gelados bons. Eu também gosto dos gelados do Lidl, por isso. Equilibri. Só que eu não vou ao Lidl para os comprar, mas eu gosto deles. O de baunilha. O de baunilha da caixa azul do Lidl é o melhor gelado de baunilha que eu alguma vez comi. Tão bom. Aqueles lá de baunilha é o meu preferido todo sempre. O do Continente, o do Olá, o Nup. Mas aquele do Lidl é maravilhoso. Não sei o que é que eles têm daquilo, mas é tão bom. E é tudo, gente. Agora vou meter a minha sopinha a aquecer e jantar, porque já são, entretanto, já são quase nove da noite. Ah, e hoje a minha pulseira arrebentou. No entanto, arrebentou de uma maneira que ainda dá para prender, por isso. Vamos sobreviver durante mais uns tempinhos assim. Eu não sei se esta pulseira tem garantia ou não, ou se é só mesmo o relógio que tem garantia, e a pulseira não, porque isto tem um ano e pouco. Por isso, se tiver garantia a pulseira não tem garantia. Teoricamente, mas eu não sei se ela tem. Tenho que descobrir isso. Porque honestamente, não me apetece pagar outra pulseira exatamente igual. Se fosse do género, ah, eu gosto muito da Mi Band, mas quero ter uma pulseira de uma cor diferente. Não. Se eu for comprar, eu vou comprar outra preta. Eu não preciso gastar dinheiro na outra preta se estiver na garantia. Por isso, dá jeito que tenha. E depois a questão é, quando é que eu vou à Mi Shop trocar a pulseira? Isto também era boa. Essa também é muita boa. Alô, gente. Já estamos em sexta-feira. Eu ontem não apareci cá, porque o dia de ontem foi de matar mesmo. Foi horrível. Por causa do trabalho, eu demorei imenso tempo a trabalhar. Eu estive a trabalhar até às dez e meia da noite. É. Para vocês verem como aquilo foi. Tive também a minha consulta com a psicóloga, em que falámos boé de trabalho e do meu sentimento de inutilidade. Não de inutilidade, mas de ineducação. Já, foi muito interessante. Mas ontem consegui resolver aquilo. Hoje fizemos umas alterações, terminamos umas tarefas, registámos umas coisas e o sprint está praticamente pronto para a segunda-feira vermos e planearmos o próximo. Por isso, tudo acaba bem no final da semana. É incrível. Está tudo a arder, tudo a arder e eu abatei com a cabeça na parede. O dia de ontem foi tão bom que às dez e meia da noite eu olhei para o meu relógio e ainda não tinha chegado aos mil passos. Eu comecei, feita estúpida, a andar de um lado para o outro da casa. Liguei ao meu namorado e enquanto estava a falar com ele estava a andar de um lado para o outro da casa e a dizer estou para aqui a andar porque ainda não dei os mil passos hoje e pelo menos mil passos tenho que dar. Vamos não brincar muito com o assunto e depois pensei o que é que eu estou a andar dentro de casa? Pô, mas é para a rua. Então, calcei umas sapatilhas, vesti um casaco, ok, dois casacos e fui passear para a beira-mar. Muita gente a passear, muito mais gente do que é que costuma durante a altura de não verão porque obviamente na póvoa à noite à beira-mar passear é mais que muita gente mas nesta altura que não é verão não é ali os finais de julho a inícios de setembro não costuma haver muita gente mas ontem até havia gentinha a passear e havia um carro da polícia tipo a fazer fazer patrulha a ter a certeza que estava tudo a correr bem que as pessoas não estavam a fazer grupos demasiados grandes mas eles nem pararam nem os viam parar em lado nenhum só andavam lá a fazer patrulha e eu fui a falar com ele andei fui até ao casino voltei para trás e foi isso estive a fazer uma caminhada e a esperecer e assim ao menos cheguei aos 4 mil e tal passos porque eu não tinha dado sequer mil passos o dia de ontem foi mesmo muito mau e mais hoje já corro bem hoje de manhã também fui dar uma caminhada hoje fui dar uma caminhada para os lados da ver o mar da outra vez fui para o outro lado desta vez fui para o lado da ver o mar ontem à noite fui para o lado do casino porque não me obtecei a ir para os lados da ver o mar à noite porque não há carros a passar na estrada então preferi ir para os lados do casino porque sempre há gente a passar e eles têm as luzes um bocado desligadas no passeio alegre deve ser para as pessoas não irem para lá passear é por isso que as luzes estão quase todas apagadas e acho que acho que às 11 eles apagaram um pedaço mais de luzes a ir ainda tinha algumas luzes a voltar tinha luzes mas eram quase todas do outro lado da estrada e não do lado do mar mas fui dei o meu passeinho sem conversar com ninguém sem tocarem em nada obviamente distância social e tudo quando vou caminhar não levo máscara não há necessidade absolutamente nenhuma de andar de máscara se eu não for parar em um lado nenhum se eu não vou falar com ninguém é isso eu sou aquela pessoa que não conhece pessoas em um lado nenhum eu estou em Famalicão eu não conheço ninguém estou em Famalicão de dia não conheço ninguém estou em Famalicão à noite não conheço ninguém estou na Póvo não conheço ninguém estou em Coimbra não conheço ninguém eu estou em Coimbra para caso vocês não estarem a perceber e eu nunca reconheço ninguém em um lado nenhum por isso a probabilidade de me cruzar com alguém à noite durante a semana no inverno na Póvo é muito pequeno logo não ia parar a falar com ninguém se não precisava de máscara para nada vi muitos cãezinhos novos a minha animação é conhecer cães eu gosto muito de os ver nunca faço festas a um cão que não conheça é um trauma meu a gente ok é muito fofo eu tenho muito fofo mas não vou lá fazer festas as pessoas acham isso deste bem a mim o facto de eu fazer é tão fofo e o facto de eu não fazer mas eu acho mais seguro não tentar aproximar a minha mão de cães que eu não conheço nunca se sabe como é que eles vão reagir então eu tenho sempre um bocado de cuidado com isso e é assim agora estou a arrumar as coisas já terminei o trabalhinho também terminei relativamente cedo hoje e vou para a casinha gente só para dizer que o trabalho de hoje agora à noite vai ser fazer bolo de bolacha o bolo de bolacha é awesome e é aquela receita de porcaria que eu sei fazer decor não preciso olhar para a receita já decorei não tem quase ingredientes nenhum então eu já sei fazer decor o bolo de bolacha para a receita Tchau. 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 Então cá temos um bolinho pronto para ir para o frigorífico. Olá gente então é domingo e eu estou para aqui a preparar as coisas para o direto que vai ser daqui a nadinha porque eu ontem não me apeteceu vir dizer nada à câmera. Honestamente não me apeteceu por isso não tinha nada para dizer. E agora estamos a preparar para o direto, vou arrumar aqui as minhas coisinhas à volta da secretária. Hoje fui dar um passeio para o parque, que os parques agora já estão abertos, uma pessoa já pode caminhar um bocadinho, passear. Acabei de comer o meu bolo de bolacha que fiz na sexta-feira e eu tenho a receita do bolo de bolacha que fiz na sexta-feira aqui no canal, por isso eu não vos estive a mostrar como é que fazia, porque eu tenho a receita já num vídeo aqui no canal, por isso eu vou deixar-vos lá em cima o cartão e também na caixa de descrição o link. Se vocês quiserem ver o vídeo de como é que eu faço o meu bolo de bolacha, que é delicioso, é mesmo espetacular. Aquele saborzinho a café junto com o doce e com a bolacha, é maravilhoso. É divinal, eu deixei de conseguir comer bolos de bolachas em restaurante depois de ter aprendido a fazer o meu e o meu ser. Muito bom! Então é isso, agora vou olhar aqui para o meu caderno e planear o spread semanal da próxima semana, que ainda não fiz isso, porque eu este fim de semana só descansei, não fiz mais nada. Esta semana teve ali uns dias difíceis, então eu tenho andado um bocado cansada, por isso não estive a trabalhar este fim de semana, ainda estive só a descansar e agora vou planear então aqui o spread, o sítio onde vou montar o spread para a próxima semana. Tenho 4 minutos de tanto para fazer isto, por isso, wish me luck! A Filipe do Futuro está aqui só para terminar este vídeo, porque eu estava a editá-lo e reparei que eu não vos disse adeus. Então, adeus! Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar um goste, subscrevam ao meu canal se ainda não estão subscritas. Aqui sim, vou deixar o último vídeo que publiquei no canal lá em baixo, um vídeo que o YouTube tenho a certeza que vocês vão adorar e vemos no próximo vídeo. Tchau!